Quem lembra? Quem foi o Zá? Foi aquele cara que fez o quê? Ele foi segurar a arca e o que aconteceu? Calma o outro. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha mesmo que o que matou o Zá foi só porque ele estendeu a mão e tocou na arca? Talvez você não saiba, querido. Mas a arca ficou na casa do pai de o Zá, 70 anos. E ele se acostumou, porque ele não tinha isso quando ele morreu. Então, quando ele nasceu, a arca já estava lá, na sala da casa dele. Então, ele entrava, ele via a arca lá, ele via a presença de Deus lá. E ele se acostumou. Então, o fato dele não dar importância no dia que ele morreu, é porque provavelmente ele já não dava importância há muito tempo. Provavelmente, ele se acostumou com aquilo que era a presença de Deus. E como ele via a arca o tempo todo na sala, ele banalizou aquilo que não podia ser banalizado. E esse é o grande problema. Quando a gente, quando nós nos acostumamos com aquilo que está acontecendo. Quando não existe mais novidade. Quando você vem e aí você fala, que hora vai acabar? Agora vai ficar cantando aí, santo, santo, santo. Não aguento mais. Mudo o disco. Não tem disco, né? O que que é? Pula pra frente. Porque quando a pessoa começa a acostumar, queridos. Porque eu posso cantar santo todos os dias. E ainda isso, ser uma renovação pro meu coração. É verdade ou não é? Mas o grande problema é quando eu entro na casa e vejo ali a presença. Entro e vejo. E aquilo já não mexe mais comigo. Eu não tenho problema não estender a mão. Fazer o que eu não posso fazer em relação à presença. Porque aquilo já não me toca mais. Então, o Zá morreu. Porque ele se acostumou. Ele já não valorizava a presença de Deus há muito tempo. Aquilo que aconteceu ali foi só uma consequência de uma rotina de vida. E por 55 anos Manassés estava lá reinando. Mesmo a palavra dizendo que no final da vida dele ele tenha se arrependido. Ele ouviu o Senhor. Se arrependeu dos seus caminhos. Ele mudou. Mas no templo as coisas continuavam iguais. Ele mudou. Mas as coisas não mudaram. E depois de Manassés veio Amon. Que era filho dele. E a Bíblia diz que esse reinou dois anos. E aí ele voltou a fazer tudo de errado que o pai tinha feito. Caiu nos mesmos pecados do seu pai. E foi morto pelos servos da sua casa. Dois anos só de reinado. E aí chega Josias. E foi nesse contexto que Deus levanta o profeta Jeremias. Foi nesse contexto que Deus fala Jeremias vai lá vai a casa do oleiro. Levanta a voz profética porque a nação pode mudar. E lá em 2 Reis agora eu quero que você abra lá. 2 Reis capítulo 22 diz que Josias tinha oito anos quando ele começou a reinar. Josias tinha deixa eu achar aqui tinha Josias oito anos de idade quando começou a reinar. E ele reinou trinta e um anos em Jerusalém. E como foi esse reinado? Se você olhar do versículo 2 até o versículo 7 você vai ver ele fez o que era reto ele mandou reformar a casa de Deus ele começou a trazer mudanças e aí queridos no versículo 8 diz que ele encontrou diga assim comigo 18 anos depois ele encontrou o livro da lei na casa do Senhor. você percebe o absurdo? 55 anos de Manassés 2 de Amon e 18 de Josias quase o mesmo tempo de Uzá que a Arca ficou na casa do pai de Uzá porque a Arca ficou na casa de Abinadab se não me engano a gente foi 70 ou 70 e poucos anos também que era o pai de Uzá e aqui a palavra de Deus sempre esteve lá queridos mas eles só foram encontrar 75 anos depois quem crê que a palavra de Deus já está na casa de Deus queridos a palavra de Deus já está entre nós aquilo que ele falou já é nosso mas quantas vezes as pessoas estão na casa de Deus negligenciando a palavra e não percebendo porque estão acostumados com aquilo que está acontecendo 75 anos a palavra deixada de lado esquecida até que ela foi encontrada e eu quero que você dê a mão para quem está ao teu lado olha nos olhos dessa pessoa fala quando Jesus está na casa fala para ele quando Jesus está no templo a palavra vai ser revelada e mudanças vão acontecer queridos onde Jesus está tem palavra de Deus tem revelação da palavra de Deus e a sua presença e mudanças vão ser promovidas em nome de Jesus onde Jesus está tem que ter mudança e aí a partir desse momento entra Jeremias na história a partir desse momento e a primeira coisa que Josias faz se você olhar no versículo 3 desse capítulo foi restaurar aliança com Deus quantos creem que Deus está levantando uma geração que está restaurando a sua aliança com Deus queridos restaurando a aliança mas guarda o que eu vou falar mas até esse momento aqui mesmo promovendo reformas mesmo trabalhando para que as coisas mudassem havia muitas coisas erradas no templo vamos trazer para hoje havia muitas coisas erradas na igreja e eu não estou falando de uma igreja específica estou falando daqueles que dizem que são casa do Senhor no versículo 4 do capítulo 22 diz que o templo estava sendo reformado mas o poste ídolo estava lá quantos ídolos ainda estão nos corações das pessoas quando eles iam adorar no templo eles adoravam o Senhor mas a estátua de Baal também estava na casa do Senhor afinal de contas qual é o problema faz 75 anos que é assim é assim mesmo pastor que mal tem e eu quero trazer algumas lições nessa noite a primeira lição é essa diga assim comigo quando Jesus está na casa o chicote vai comer quem crê que quando Jesus está presente o chicote come queridos quem que eu não ouvia gozado quando a gente fala tem prosperidade aí todo mundo fala amém quando Jesus está na casa todo mundo tem cura quando Jesus está na casa tem libertação deixa eu falar quando vou ver se ouviu quando Jesus está na casa o chicote tem que comer melhorou porque quando Jesus entrou qual foi a primeira coisa que ele pegou o chicote tira esse baal arranca esse ídolo no versículo 5 aqui ainda olha aquilo que aconteceu lá atrás tinha gente vindo à igreja e ainda lendo horóscopo no jornal tinha gente indo à célula incensando a baal cultuando outros deuses porque tem gente que o carro dele é mais deus do que a igreja do que a presença de deus tem gente que o celular dele é mais deus outro dia um adolescente falou assim pra mim pastor como é possível um adolescente dos nossos dias viver sem celular eu falei vivendo mas tem gente que parece que se você arrancar o celular dele o que vai acontecer ele se arrancar eu morro ainda fala isso e era isso tinha gente que estava indo mas estava incensando a baal versículo 7 diz que tinha gente indo ao templo se prostituindo entrando na internet vendo pornografia cheio de moralidade e diz que havia casas de prostituição cultual na casa de deus versículo 10 diz que o povo estava matando seus filhos sacrificando a moloque não fazendo agora se a gente trouxer para os nossos dias os pais estão corrigindo os filhos como a palavra de deus manda queridos as pessoas estão seguindo os conselhos da palavra de deus ou tem pai matando seus filhos pelas suas atitudes e aí josias chegou e arrebentou geral queimou tudo o versículo 24 diz que ele aboliu os médiums olha tinha médium na igreja feiticeiro feiticeiros ídolos do lar ídolos e todas as abominações que se viam na terra de judá de repente eles falaram nós vamos voltar para deus nós queremos a presença de deus nós queremos mudança e aí nesse contexto jeremias vem e começa a profetizar por que? por que deus levantou jeremias e por que deus vai levantar tua vida nesses dias profeta dessa geração porque de repente jeremias olhou e falou eu estou vendo mudanças mas as mudanças são externas as mudanças são aparentes as mudanças são do lado de fora mas ainda não há mudança por dentro mudaram o jeito de falar mudaram a maneira de vestir mudaram as canções não cultuavam a Baal mas tinham ídolos no coração mas ainda não há mudanças e não há mudanças não há mudanças não há mudanças